Como podar os arbustos? Nível de dificuldade, um martelo. Destinada a aumentar o vigor da planta e a importância dos rebentos, a poda dos arbustos reforça também a sua saúde. Segundo as variedades, a poda ocorre no início do inverno ou após o período de floração. Irá precisar de um pano, um tubo de cicatrizante, álcool etílico e de composto. Basta ter uma tesoura de poda, um triturador de vegetais e um corte a ramos. Previna-se com um par de luvas de jardim. Os princípios de base Ao contrário de uma árvore que tem um tronco único, os arbustos têm ramos que partem da base. A altura da poda depende da época de floração. Consideramos que os arbustos que florescem antes dos lilases são de floração precoce. A poda destes é após a floração, visto que as futuras flores encontram-se nos ramos do ano anteriores. Por outro lado, os que florescem após os lilases são considerados arbustos de floração estival. Estes serão podados no fim do outono ou no início do inverno, já que é nos rebentos desse ano que se formam as novas flores. Em todos os períodos, elimina os ramos mortos. É nestes que encontramos habitualmente fungos e larvas de insetos. Isto contribui para a boa saúde da planta. A poda de manutenção É preciso cortar a direita, logo acima de um olho. Se a planta tiver rebentos lado a lado, realize um corte reto com o corte a ramos. Se a planta tiver um rebento único, efetua um corte diagonal com inclinação oposta à localização do rebento. Escolha de preferência um rebento orientado para o exterior da planta para que se desenvolva. A poda estética Em vez de pudar acentuadamente a maior parte dos ramos, correm o risco de parecer um feixe de ramos, é preferível eliminar totalmente determinados ramos mais antigos. Elimine, principalmente, ramos situados no centro da planta para deixar entrar mais luz. Não hesite em eliminar também qualquer ramo menos estético. Para evitar a transmissão de doenças, desinfete a tesoura de poda e o corte a ramos antes de passar ao arbusto seguinte. Proteção dos cortes As teorias sobre o uso de um cicatrizante são muito divididas. Para ter uma ideia, convém saber que a zona de corte de um ramo demora apenas 4 a 5 dias na época de quente para começar a cicatrizar, ao passo que é preciso cerca de 40 dias no inverno. Um corte reto no verão apresenta pouco risco e ganha por estar exposto ao ar livre. Por outro lado, um corte de grande diâmetro no inverno requer um pequeno curativo com uma aplicação de uma camada de cicatrizante. Um pequeno estimulante Após uma poda de relevo, a planta apreciará uma adição de nutrimentos revigorantes, espalho composto ou estrume perto do pé. O que fazer com os resíduos? Uma vez que queimar é frequentemente proibido, tem a opção de os levar para a lixeira ou, mais útil para o jardim, de os colocar no triturador de resíduos antes de os colocar no compostor. Gestos simples que dão boa saúde aos arbustos e que os ajudam a desenvolver-se em harmonia.